Positivo e o penalti. Isso aí, isso aí. Boa! Vamos lá pegar esse sol aí pra ele tá lascado mais. Tá quanto? Oito e três. Tem que não tá com frio, não. Agora, Ariel. Levanta, Ariel! Ih, cara! Foi uma sorte. A sorte que a mãozinha do bagulho ajuda, hein. Eu pulei antes, aí você imagina a mãozinha do Diego. A mãozinha. Não tinha o esquema de começar do Bradesco, começava a colocar a mãozinha do Daniel. O Miguel, o Judias, o Judias do Thomas. Lembra do Miguel? Ele caiu com a mãozinha assim. Mete no Thomas. Então o peão caiu lá do tronco, lá, quase... Cai em cima. É quanto? Nove e quatro. Nove e quatro. Agora, hein, Ariel? Baixinho, né? A mão sobe. Como que a altura engana, né? De baixo pra cima, beleza. Não! Bora! Você já foi lá na torre? Não! Vamos marcar um dia de lá? Vamos! Vai dar bola pro cara! É que excluíram ele da brincadeira na hora que ele tava pela torre. A gente marca um dia, então não subiu. Hoje não dá mais retirar a bandeira, né? Não! A meia sete horas também, né? Vou botar umas costas do Rafael. Vinte horas pra tirar a bandeira. Vamos lá! Falei! Uau! Eu já fui de pé, né? É eu e você. É eu, né? Agora é muito de boa. Você vai começar a fazer horário até mais tarde ou não? É o terceiro. Vamos lá, vamos lá. Terça, quinta aqui, até mais tarde. Vocês não vão lá não. O Wagner faz aí, dava certo. É desse jeito. É muito forte, é muito forte agora. Não sei, Rafael. Cinco anos já? Ô Diego, gandola. Tá cinco. Tem que estar igual ao creio, cara. Quem vai ficar brincando, boa brincadeira. Pô, tá brincando, hein? Já está um pouco a quanto? Onze a seis. Cinco. Onze a seis. As costas ali, ó. Ah!